Muito loucozinho, hoje especial recebendo o Oscar Filho. Opa, tudo bem? Pra fazer o que, Oscar? Vai comer cachorro, não é isso mesmo? Não, não, não. Meu Deus, que politicamente incorreto. A gente vai fazer uma receita pra mostrar que a gente pode aproveitar tudo na hora de fazer um prato. É mesmo? A gente vai fazer um bolinho de casca de banana. Você jure? Uhum. Pô, agora me interessei. Agora gostou. Como é que é? Então a gente vai descartar a banana em si. Banana 1. Zincana, pode ser. Ó que sexy. Bom, pra fazer essa receita é muito fácil. Você vai precisar de cascas de banana, que a gente vai ter que picar. Um ovo inteiro. Duas xícaras de farinha de trigo. E óleo de canola, suficiente pra fazer os bolinhos. Então a primeira etapa é a gente picar a casca de banana. Me ajuda? Ajuda muito. Quero ver se é bom de corte. Não? Tá bom assim? Essa receita eu aprendi lá no Masterchef. Eles fizeram, mas não provaram. Então eu tô muito curioso pra ver se isso é bom mesmo ou é lenda. E o bolinho é frito, né? O bolinho é frito. E dá uma tigela que a gente vai misturar com isso. Cara, pega uma tigela aí pra misturar. Pô, vai ser um bolinho... Vai vir uns pedacinhos de dedo talvez aí também. Ok? Acho que tá show. Maravilhoso. O que você fez lá no Masterchef? Você lembra ou não? Masterchef? Boa pergunta. Eu preciso saber. Ah, foi a Helena do Masterchef. Então se der problema, você reclama lá na sua ex-emissora, né? Fechado. Pode deixar. Eles vão me receber muito bem lá. Que óleo você prefere usar pra cozinhar? Ah, óleo de cozinha mesmo, né? Que óleo de caça fica... não é bom. Verdade. Eu uso óleo de canola. Eu prefiro azeitezinho que é melhor, mas o azeite tem um sabor. É legal porque você é cuidadoso mesmo, né? Que é? Chegando e vai botando. O que mais vamos misturar aqui no nosso bolinho? Vamos lá? O ovo inteiro? Realmente não sei. Você é bom de quebrar ovo? Sou. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Especialista. Sabe o que os caras sabiam daí. Só vamos tirar a casca. Duas xícaras. Fala quanto que deu duas xícaras. Duas. Deu duas. Deu duas? Deu duas. Ah, peraí. Acho que é menos, hein? Não sei. Não, duas xícaras. Você tem muito na cabeça já o quanto é duas xícaras. Que chefe que é chefe, velho? Não precisa de dar xícara mesmo, né? Chefe é chefe, né pai? E o leite. Mistura com a faca mesmo, né? Porque pra que a ferramenta certa? Não precisa. E cantar ajuda na mistura. Cantar. Certo. Pronto. Eu tô com isso. Todo mundo me pergunta onde é que eu comprei as camisetas e hoje eu vou contar pra você. Ah, eu não acredito. Você vai falar em segredo pro pessoal? Falar em segredo. Ah, que bacana. As minhas camisetas são da itiz. itiz.com.br. Tem as camisetas de rock, com receitas, de banda. E ó, pros meus amigos, pros meus amigos, 20% de desconto. 20... Não, é muito 20. Eu errei aqui. É legal que você sabe bem fazer o merchan mesmo, né? O pessoal entendeu bem. É bem didático, assim, pra como você... Você quer conseguir o apoio, a porcentagem? Ouve ele. É simples, viu? Faz o merchan você, então, aí. É... 20% de desconto. Se você quer, é só colocar ali a tag, né? Você precisa de um código, que é MUI20, que é de 20%. É fácil, entendeu? Fez igual ao meu que tá usando. Não, 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 cara. Você errou. E a última etapa, a gente coloca o fermento. O quanto de fermento? Uma colher. Aí, ó, pra gente fazer os bolinhos, a gente já bota na mão a farinha, pra não grudar. E começa a montar os bolinhos. É, se não coloca a farinha na mão, realmente vira muito grudento. Porra, fica só grudento. Farinha na mão é muito importante. Obrigado pra equipe de limpeza também, bota os créditos da equipe de limpeza aqui. E vamos pra fritação! Não, falando sério, eu acho mais bonitinho o pessoal que deixa comentário. Esse aqui quem foi? Foi o O Cazebre Restaurante. Ele falou, parabéns, a nossa família inteira tá assistindo minha mulher, minha mãe, gostamos muito. E a Bia, minha filha, nem se fala. Um beijo pra Bia. Boa, Bia. Parabéns. Monsiettu. Falou aqui que é muito fã, adorou o programa da Giane. Adorou o cachorro Mussum, que tá aí, mandou um beijo. Monsiettu. Um beijo, obrigado. E o bolinho, olha, cadê o prato? Esse bolinho é doce? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Ah, que bacana. Não tenho a menor ideia mesmo. Milo Cozinha a gente não testa as coisas, a gente faz real. Vem alguém e fala assim, vamos jogar uma canela em cima. Aliás, o sal, não, pedindo pra pôr sal. Ah, sal, então é salgado no caso ou não? Sal, o sal. Inclusive a gente podia ter jogado aqui no molho. Sim, direto, né? Era importante, viu? Então coloquem sal na mistura aqui. Certo. Agora a gente vai pôr aqui. Põe direto mesmo, porque não tem problema nenhum. Gostoso, salgadinho, né? Quer pôr mel? Pode testar? Mel. Vamos pôr mel. O óleo a gente já desliga. Podia até colocar uma trilha do Belo agora, né? Mel, pela boca tem mel. E você que chegou agora, ligou o vídeo agora, que não tem como, isso não é televisão, né? Você vai achar que isso aqui é sal ou não? Isso aqui é farinha. E vamos colocar um tiquinho de mel que a gente inventou. Não vejo a hora de experimentar. E vamos provar? Vamos provar. Mas cara, e aqui é verdade acima de tudo. Sim. Vamos lá. Arreola. É um bolinho de chuva salgado. Eu acho que tem mais sal lá dentro do que aqui. Tem um queijo da banana. Tem um queijo banana. Hum. Ficou bom. Eu achei que ia ficar ruim. Hum. Não ficou ruim não. A banana deixa doce, daí o sal deixa salgado. Mas eu adoro o doce e o sal misturado. Tá bom. Queria convidar também, a gente fez uma banana com Nutella. Certo. Uma experiência pra deixar a criança com mais vontade. Pra assistir, você pode clicar aqui. Ali, ó. Aqui. Aqui. Obrigado pela presença. Valeu mesmo. Você gostou? Valeu, claro. É? Curtiu sim. Curtiu? Aham. E o canal do Oscar? Vamos lá, depois deixa o comentário. Obrigado, Oscar. É o Oscar Filho, basicamente. É isso. Eu não tenho nome ainda o canal. Tem um copo aí pra tomar leite junto? Uhum. Vamos lá. Combina a orna.